Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje, 30 de junho, na novela Vai na Fé. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações, assim você recebe em primeira mão todos os capítulos. Lumiar fica muito abalada com o vídeo, ela não consegue acreditar que o Theo esteja envolvido. Ela envia o vídeo para o Theo e pede explicações. Theo esse menino que aparece no vídeo é o Hugo, sobrinho do Orfeu, porque ele está ameaçando a moça, que está te acusando. Já Sol está em frente da casa que Theo a levou, quando eram jovens, e começa a se recordar de algumas coisas. Ela se lembra da vizinha, dona Rosário, que pode ter visto alguma coisa na época, e tenta falar com ela, porém ninguém atende. Depois de receber o vídeo que Lumiar lhe enviou, Theo conversa com Ricardo sobre qual estratégia o advogado está pensando, para que não caia sobre ele, nenhuma culpa sobre essa ameaça. Enquanto isso, Lumiar está muito confusa com tudo o que está acontecendo, ela tenta conversar com Dora sobre Theo. Mas a mãe não está muito bem, então ela entra em outro assunto, mesmo não prestando muita atenção, ao que a mãe está dizendo. Bem e Sol estão em clima de muito romance, ele então diz. Sol acho que agora que nos reencontramos, e sabemos do nosso amor, podemos ficar juntos essa noite. Não precisamos esperar mais nada, esse nosso reencontro prova que é amor verdadeiro, mesmo depois de tantos anos. Logo depois, Hugo liga para Jennifer, que fica muito feliz, ela quer saber tudo. Hugo, onde você está? Você está bem? O que está fazendo? E fica um pouco mexida também, porque no fundo ainda gosta dele, mas também gosta de Eduardo. Ricardo vai novamente falar com Orfeu na cadeia, e o bandido continua ameaçando Theo. Senhor advogado, eu não vou aliviar nada para o Theo. Ele me traiu, e para mim traição, ainda mais vindo de um cara que eu considerava meu irmão, não tem perdão. Pode dizer para ele que eu estou aqui, mas não me esqueci dele em nenhum momento. Mais tarde, Sol conta parabéns sobre a casa, e eles decidem levar a Janaína, para ver se ela reconhece a casa, e também tentar novamente falar com a dona Rosário. Lumiar, que está totalmente irritada e confusa, se recusa a receber ajuda de Lui. Ela diz. Tá bom Lui, eu não preciso da sua ajuda para nada, me deixa fazer as coisas do meu jeito. Enquanto isso, Ricardo orienta Theo, sobre o vídeo. Theo, você não aparece nesse vídeo, então o que podemos fazer, é dizer que Orfeu foi o mandante da ameaça, e que ele fez isso, por amizade a você, mas que você não tem nada a ver com isso. Lui resolve dar uma entrevista para Antony, para ver se consegue ajudar a Sol no processo. Tel consegue enganar Lumiar, com as orientações que Ricardo lhe deu. Tel diz exatamente a mesma coisa para Lumiar. Lumiar, eu não tenho nada a ver com esse vídeo, o Orfeu tomou minhas dores, por causa da acusação que a moça estava fazendo, e mandou Hugo ameaçar ela. Já bem avisa a Lui, que talvez as coisas que ele falou na entrevista com Antony, ao invés de ajudar, pode ter prejudicado o Sol. Vilma desesperada, percebe que seu prêmio mais valioso sumiu, e comenta com Stuart. Ela nem se deu conta que havia comentado antes, sobre os prêmios mais valiosos, justamente com ele. Antony e Erika tentam entrevistar Tel, sobre os casos que ele está respondendo na justiça, tanto dos estupros, quanto do contrabando que a sua empresa está sendo acusada. No final, Lui se prepara para dar seu depoimento. Seguindo indicações do bem, ele tenta decorar tudo o que precisa dizer, para que não fale nenhuma bobagem, e prejudique ainda mais a Sol. O que você acha que deveria acontecer com Tel? Deixe nos comentários sua opinião, e aproveite para me contar de qual cidade você assiste a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!